Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os 10 melhores cartões sem anuidade aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda 2021, começando o ano com os 10 melhores cartões de crédito sem anuidade que você pode solicitar aí e não vai pagar anuidade nenhuma. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi Leandro, eu estou passando aqui para agradecer imensamente pelo mimo que você me mandou referente ao sorteio que você lançou aqui no seu Instagram e olha aqui ó, meu cartão alta renda com a foto do Leandro Vieira. Muito obrigada querido, beijo. Gente, levei em consideração os cartões sem anuidade que não cobram nada pelo programa de pontos, que não cobram nada pelo cartão, ou seja, não tem anuidade nunca, ou seja, você terá aí um cartão sem anuidade com benefício. Então eu escolhi os cartões onde eu não pago anuidade, tenho pontos ou tenho cashback e eu não preciso pagar para ter o cartão nem mesmo o programa de pontos. Escolhi as versões, as variantes dos cartões que podem me trazer esse benefício. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Lembrando que eu não estou considerando também investimentos para ter o cartão. Então, no caso, vou dar um exemplo do Banco Inter que tem o Black, eu não vou trazer o Banco Inter, no caso, o Mastercard Black do Banco Inter, porque eu sou obrigado a fazer investimentos. R$ 250 mil para ter o Black. Se eu não tivesse colocado essa consideração, logicamente que o Banco Inter, Mastercard Black, seria um dos melhores cartões sem anuidade do Brasil. Mas não é isso que eu estou trazendo em consideração. Estou trazendo apenas o pedido do cartão, que eu posso ser aprovado, sem pagar nada pelo cartão e tampouco pagar pelo programa de pontos. Por isso, esta classificação que eu trouxe agora. Em décimo lugar, o Nubank. Nubank é um cartão sem anuidade. Não estou trazendo a conta de pagamento. Estou apenas trazendo o cartão de crédito. Mas, se considerarmos a conta digital também é uma conta boa do Nubank, na qual eu não tenho tarifa para abrir a conta do Nubank. O cartão versão Gold e versão Platinum não tem anuidade nenhuma. No entanto, eu não tenho o programa de pontos com o Nubank. E caso eu queira implantar o programa de pontos, ou adquirir o programa de pontos, eu sou obrigado a pagar R$ 190 por ano. Então, eu teria que pagar para ter o programa de pontos do Nubank. E aí sim, valeria a pena esse programa, desde que eu tenha o gasto superior a R$ 1.500,00 para poder levar vantagem. Então, por exemplo, se eu escolho o programa de pontos do Nubank, eu pago R$ 190,00 por ano, a cada R$ 1,00 gasto é um ponto. E se eu quiser transferir os pontos para as milhas Smiles, seria 4 pontos Nubank para uma milha Smiles. Deu para entender? Então, seria desta forma para você ter o programa de pontos do Nubank. Mas, eu não estou considerando aqui ter o programa de pontos, pagar por ele, e sim apenas os benefícios do cartão. Então, Nubank Gold e Nubank Platinum. Vamos aos benefícios que a bandeira Mastercard tem para vocês. Mastercard Gold do Nubank, surpreenda Mastercard, proteção de compra, proteção de preço, seguro, grande estendida e Global Service. São alguns dos benefícios do Mastercard Gold que o Nubank tem. Tá certo? Já o Mastercard Platinum do Nubank, nós temos seguro de viagem, concierge, seguro de automóveis, ofertas internacionais, price, cities, Global Service. E surpreenda Mastercard, são alguns dos benefícios da bandeira Mastercard Platinum com o Nubank. Ok? Em nono lugar, o Credicard Visa Platinum, exatamente isso. O Credicard Visa Platinum é um cartão emitido pela Credicard, o Credicard Visa Platinum Beta, aquele Credicard, o branquinho, ou até mesmo o Credicard On, que é um Credicard Visa Platinum, ou seja, com benefícios da bandeira Visa. O cartão não tem anuidade nenhuma, anuidade zero para sempre, e tem os seguintes benefícios pela bandeira Visa Platinum. Free Wallet Restaurante e Shoppings, concierge, Visa Luxury Hotel Collection, garantia estendida original, serviços de assistência em viagem, Emergência Médica Internacional, Visa Digital Doctor, proteção de compra, proteção de preço, veículo de locadora, saque emergencial e cartão emergencial. Caso eu perca o meu cartão, eu tenho o direito de solicitar um outro cartão, como esse daqui que eu solicitei do Visa Infinity, vem assim, desta forma para você, para uso internacional. Esses são alguns dos benefícios do Credicard Visa Platinum que te dá esses benefícios e além do Shopping dentro da Credicard, você pode ter mais benefícios junto ao Shopping da Credicard para ganhar cashback usando e comprando com o cartão. Além de benefícios que a Credicard tem para seus clientes junto ao aplicativo. Então, o Credicard Visa Platinum, tanto o Beta quanto o Credicard On, eles têm esses benefícios e fica em nono lugar, conforme nossa posição. Em oitavo lugar, o cartão Standard Internacional do Banco BMG. Você pode ter ele em vários tipos de cartões de times de futebol, do Barça e também o cartão normal do BMG, esse laranja aí, que é um cartão Standard Internacional. Ele é um cartão sem anuidade nenhuma, você precisa abrir uma conta no Banco Meu BMG, e ter a conta Positivo aprovada com crédito. Ele é um cartão múltiplo, débito e crédito, e você tem aí o programa de cashback do Meu BMG Digital. 0,20 para qualquer compras que você realiza com o cartão e ganha cashback. 0,20 de um total das suas compras que você fizer, vai ganhar cashback. E o programa pode chegar a 0,8 mediante um pagamento mensal junto ao cartão, a conta do Meu BMG Digital, trazendo os benefícios da bandeira Mastercard Standard, que seria bem simples, como por exemplo, Surpreenda Mastercard Global Service, são alguns benefícios para o cartão Standard Internacional da bandeira Mastercard. Mas o que chama atenção para esse cartão é que ele não tem anuidade, e ele te traz o benefício de cashback para vocês aí, tá bom? Em sétimo lugar, o Next. Next Visa Internacional é um cartão senuidade do Banco Next Bradesco, que tem aí um banco digital por trás, que seria o Next, tá? Então o Bradesco é o pai da criança, né? E tem aí o cartão Next Internacional Visa. Os benefícios do cartão Visa Classic Internacional Next, seguro de assistência em viagem, saque emergencial, cartão emergencial, vai de Visa, Visa, Checkout. São alguns dos benefícios para esse cartão do Next. Além disso, você tem direito aí aos benefícios da bandeira Visa junto ao cartão Next. Esse cartão não tem pontuação, não tem programa de pontos, mas ele te dá benefícios junto ao Next, como, por exemplo, serviços que o Bradesco lança, geralmente leva para o Next também, como, por exemplo, o Lollapalooza, quando tem, clientes do Next tem desconto para ingresso do Lollapalooza. Recentemente agora a promoção Disney, né? Que você tem acesso aos benefícios, ao pacote de serviços, aos filmes e tal, o Next também tem, e esse cartão também te daria benefícios para esses fins, tá? Então o Next trazemos ele em sétimo lugar, ok? Em sexto lugar eu trago o cartão internacional do Banco Original Digital. Você me pergunta, Leandro, mas para ter esse cartão tem que abrir a conta, e a conta é tarifada. Se você escolheu o pacote avulso apenas, e não usar a conta corrente do Banco Original para fazer transferências, e usar um Pix, por exemplo, você não paga nada na conta corrente. Então se você levar o pacote avulso para o Banco Original, e fizer o Pix, você não paga nada. A conta é totalmente grátis, se você usar por esse lado. E o cartão é internacional, ou seja, pela bandeira Mastercard, os benefícios são esses. Surpreenda, Mastercard, e Global Service são alguns dos benefícios do cartão do Banco Original. Além disso, todas as compras que você fizer no crédito com esse cartão, que não tem anuidade nenhuma, você vai ganhar 0,15 de cashback, até o valor de R$ 1.499,99 por mês. Qualquer valor acima desse valor que eu acabei de falar de R$ 1.499,99, o cashback dobra para 0,30, dando ao original o sexto lugar na nossa colocação de um cartão sem anuidade. Tá certo? Em quinto lugar, o cartão estándar internacional Mastercard Melius. Exatamente isso. O cartão Melius não tem anuidade nenhuma, e você pode ganhar 0,8 de cashback, podendo chegar até 1,8 em cashback com o cartão Melius Standard Internacional, sem anuidade, emitido pelo Banco Pan. Você não precisa ter conta no Banco Pan para ter o cartão Melius. Basta solicitar preencher a proposta através do aplicativo, ou através do site Melius, ou através de links que tem espalhado aí pelas redes sociais, inclusive no nosso canal temos também o link do Melius, onde você solicita e pode ter esse cartão sem anuidade, o cartão Standard Mastercard, que tem os benefícios da Mastercard, surpreenda a Mastercard, compra um, leva outro, e também o Global Service. Dando ao Melius, então, o cartão sem anuidade, com o cashback, chegando até 1,8, a quinta posição. Em quarto lugar, o cartão Standard Internacional C6 Bank. Ele traz a quarta posição para o cartão, que não tem anuidade nunca, e você pode ganhar pontos também no cartão, no programa Átomos de Graça deste cartão. Veja, no plano gratuito do C6 Bank, você não paga nada por mês, gastos no crédito, 0,5 pontos a cada real gasto, e gastos no débito, você terá 0,03 pontos a cada real gasto. E se você fizer a portabilidade de salário para o C6 Bank, você vai ganhar 3 mil pontos no primeiro ano, quando você assim fizer a portabilidade de salário. Tá certo? Para o plano C6, R$10,00 por mês, você tem direito aí, então, no cartão Standard, no crédito, 0,28 a cada real gasto, e 0,10 pontos a cada real gasto no débito. Tá bom? E levando a portabilidade, você tem aí 3 mil pontos no primeiro ano. E no plano C6, R$20,00 por mês, você teria, então, 0,28 pontos a cada real gasto, e 0,10 a cada real gasto no débito. E 3 mil pontos, levando, então, no primeiro ano para a portabilidade. E tem um bônus, né, mensal de 400 pontos para o plano C620, tá? Mas, como aqui a regra é não levar em consideração planos pagos, então, o cartão Standard do C6 Bank traria 0,5 para o crédito, e 0,3 para o débito, tá? E se levar a portabilidade de salário, 3 mil pontos, também ganharia junto ao programa Atmos. O cartão é um cartão internacional, Standard, da Mastercard, que teria os benefícios, como, por exemplo, Mastercard Surpreenda e Global Service. Além de seis cores de cartões que você pode trocar. Escolher as cores, trocar os nomes do cartão, e também ter acesso à bandeira Mastercard Internacional. O cartão ainda, você pode solicitar seis cartões adicionais, inteiramente grátis, tá certo? Ele é um cartão múltiplo, débito e crédito, com a tecnologia Contaclis por aproximação, junto ao banco C6 Bank, que não tem tarifa nenhuma. Ao abrir uma conta pelo C6, você pode ser aprovado no crédito, ou no débito, por esse cartão, tá certo? Trazendo, então, a quarta posição de um cartão senuidade no Brasil. Em terceiro lugar, o Clique Visa Platinum do Itaú, pegando a terceira posição. É um cartão que não tem anuidade para sempre. Você não é obrigado a gastar nada para ter o cartão sem anuidade. Ele, na nova versão, não precisa gastar mais R$100,00 para ficar livre da anuidade. Ele é isento de anuidade para sempre. Agora, o cartão Clique Visa Platinum tem os seguintes benefícios. Free Valet Restaurante e Shoppings, Concierge, Visa Luxury Hotel Collection, garantia estendida original, serviço de assistência em viagem, emergência médica internacional, Visa Digital Doctor, proteção de compra, proteção de preço, veículo de locadora, saque emergencial, e cartão emergencial. Além de benefícios, como por exemplo, cinemas. Vamos verificar quais cinemas eu tenho desconto com o meu cartão Clique Visa Platinum. 50% de desconto em cinemas como Kinoplex, Itaú Espaço de Cinemas e Play Art. Além de muitos descontos em parceiros Itaú Card, como a Gazã Luisa, Net Shoes, Abasteçaí, tudo isso dentro do seu super aplicativo do Itaú Card. O cartão tem a tecnologia por aproximação, com Tacless, junto ao Visa Clique do Itaú. Se você quiser a versão paga, logicamente, com a pontuação, então, seria, você teria que pagar a anuidade do cartão pela versão paga e teria, então, a cada R$3 gasto, um ponto para o programa de pontos que agora é o YUP do Itaú. Ou seja, se você quiser ganhar pontos com o cartão Clique Visa Platinum ou Mastercard Platinum Clique, teria que comprar o programa de pontos do Itaú, pagar a anuidade do cartão e assim, pontuar a cada R$3, um ponto. Mas como nós não estamos trazendo esse modelo para o ranking, nós estamos trazendo apenas os cartões que não tem anuidade e que tem benefícios, então, trazemos, então, anuidade grátis do Clique Visa Platinum que tem todos esses benefícios como eu falei para vocês. Por que não a Mastercard Platinum, Leandro? Porque o Mastercard Platinum ele não teria todos esses benefícios que eu falei agora no caso do Visa. Por exemplo, o Mastercard Platinum Clique teria a opção do seguro de viagem, concierge, seguro de automóveis, ofertas internacionais, Price Cities, Global Service e surpreenda a Mastercard. Também, 50% de desconto nos cinemas é Kinoplex, Itaú Espaço Cinema e Play Art, tá? Então, seria também esses benefícios que o Mastercard Platinum Clique teria, mas o Visa Platinum aparece com maiores benefícios, tá certo? Então, dando ao Clique Visa Platinum a terceira posição. E em segundo lugar, o Mastercard Gold do Banco Inter que também não precisa fazer investimentos para ter esse cartão. Você, de cara, abriu a conta na conta totalmente digital grátis do Banco Inter, você não paga nada para abrir a conta, para fazer o uso da conta corrente é totalmente ilimitada e grátis. E o cartão é a entrada principal do banco, ou seja, o cartão variante Gold, que não tem anuidade, mas que tem programa de pontos, que seria o Cashback. Se você pagar a fatura em dia, colocar em débito automático no Banco Inter, você ganha 0,25 de Cashback no crédito, ou seja, cadastrou a conta em débito automático, não pagou atrasado e usa o cartão com frequência, você tem direito a ir ao Cashback, que é 0,25 sobre o volume de compras que você fizer com o cartão. Pagou, recebe 0,5. Se você cadastrar uma chave Pix no Banco Inter, você ganha mais 10% em cima do Cashback de 0,25 no cartão Gold. Então você teria 0,25 mais 10% de Cashback para esse cartão. Totalmente grátis o programa de pontos, no caso de Cashback, do Banco Inter para esse cartão que é internacional, que tem os seguintes benefícios. Surpreenda a Mastercard, proteção de compra, proteção de preço, seguro grande e estendida, Global Service, um dos benefícios pela bandeira Mastercard junto ao cartão do Banco Inter, que é sem anuidade. E em primeiríssimo lugar, chegou chegando, quase que não entra, esse cartão no ranking, o cartão Bari, exatamente isso, o cartão Bari, olha só que impressionante, o cartão Bari, Elo Grafite Internacional, com a bandeira Discover e Pulse, está certo? No exterior, o cartão é internacional, por isso você pode usar ele fora do Brasil. O cartão Elo Grafite, com a tecnologia Contactless, por aproximação, pela primeira vez num banco digital, e na múltipla função débito e crédito, chega aqui em primeiro lugar, chegou chegando, na verdade, né? O Bari é uma conta digital, um banco digital, sem tarifa nenhuma, sem anuidade no cartão, exatamente isso, o cartão não tem anuidade, conforme eu já fiz esse vídeo, mostrando para vocês, os benefícios desse cartão. Ele tem Elo Flex, que você pode melhorar os benefícios do cartão, junto a Elo Flex, que é um benefício que a Elo tem. Pontuação, o programa de pontos é grátis, junto ao Livelo, a cada um dólar gasto, um ponto Livelo, que você pode transformar os pontos em milhas, para Latam, Smiles, Tudo Azul e outras mais, trocar pelo shopping de produtos da Livelo, pode também. O cartão é cheio de benefícios, junto ao Elo Flex. Você pode ter garantia estendida, serviços residenciais, de encanador, serviços de pet, nutricionista, você pode escolher os benefícios, junto ao Elo Flex, por esse cartão internacional. Esse cartão, te dá acesso a sala VIP em Congonhas, você vai pagar metade da entrada na sala VIP Advantage, Elo em Congonhas. E você pode entrar com esse cartão, junto a qualquer sala VIP, do programa Longeki, só que você vai pagar 32 dólares por acesso por esse cartão, que é o Elo Grafite, que eu estou falando para vocês. Trazendo para o Banco Bari, a primeira colocação, a primeira posição de um cartão que não tem anuidade, que tem programa de pontos, totalmente grátis, que não cobra nada, você pode ver saque nos caixas de 24 horas também, com esse cartão, e não tem tarifa. O Banco Bari começou a testar o cartão, estamos testando em sistema Beta Testers, ou seja, neste primeiro momento, na data que eu estou gravando o vídeo, que eu estou apresentando o cartão, ele se torna o melhor cartão sem anuidade no Brasil. No entanto, não sabemos se o Banco Bari vai permanecer esses benefícios sem anuidade, sem cobrança de programa de pontos. Ou seja, neste momento, não tem anuidade, não cobra nada pelo programa de pontos, a cada 1 dólar, você ganha 1 ponto Livelo. E você pode trocar, conforme eu já falei para vocês, por esses produtos e também pelo programa de milhas, latãs, mais, tudo azul e outros mais, junto a Livelo, conforme eu estou mostrando a tela, a imagem, 1 ponto a cada 1 dólar gasto. Portanto, está aí para vocês o ranking dos 10 melhores cartões do Brasil aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para os nossos amigos inscritos do canal, a todos vocês, meu, muito obrigado aos membros, Iniciante Pleno, amo Alta Renda, sou o Blackard Luxo, aqui no canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus. e aí Legenda Adriana Zanotto